A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Yuriko! Oh, Ryo! Yuriko, você está muito忙o. Tem uma delas de Aida, então... Você não pode me perder. De verdade... O que é o senhor? O senhor? Oi, o senhor! A CIDADE NO BRASIL Não está chegando ao seu lugar. É isso aí. Eu tive um restaurante em Yuriko. A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL É isso aí. É um problema. Isso é mais importante. Então, o preço vai crescer. E a CIDADE NO BRASIL É isso aí. Bem, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Então, vamos lá. Eu vou fazer isso. Oh, Ryo, você está lá. Você está bem. Você está bem. Você está bem. É bem. É bem. Você está aqui. O que você está aqui? É. Você está aqui no lugar. Eu estou aqui, mas eu não vou dar uma boa ideia. Você está aqui, mas eu não posso conseguir 100 pontos. É isso. Eu não sei. Eu não sei. Tum. Tum. Você está aqui. Você está aqui para ir para nós. Você está aqui. Eu estou aqui para ir para nós. Você está aqui esperando o que você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Obrigado, Tum. 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 Água do Os professores de pesquisa são diminuídos. Mas a minha máquina ainda está funcionando. A minha mão não está ligada. Desculpe, mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso agora. Kulita. Oi! O que você está fazendo? E aí? O que é? A neve coat e o que é? A neve coat e o que é? E o que é? A neve o que é? O que é? A gente tem que ser usado. A gente tem que ser usado. Mas... Nós não temos que ter um produto de monofon. É assim. Oi! Você está bem. Muito bem, né? Ryo, você vai comer alguma coisa? Não, eu vou até agora. Ah, Ryo. Ryo, você vai comer muito caro. Obrigado por você. Eu vou fazer isso. Bem, eu vou fazer isso. Bem, eu vou fazer isso. Sim. Então, euねぇ que bellos. utilizar alguma coisaчасa de 300 dólares? Sim, Ho menino. APP aqui. Então, eu vou soinar que seja uma grande coisa? Fico-sumself. Então... Eu acabei de olhar para que ele tenha alguma coisa. Eu acabei de olhar. Cabeça, você está vendo a mulher dentro da鏡. Vai ser um guia para Ita Manu. É isso? Você também está fazendo alguma coisa? Claro, já está bem. É isso aí. Então, se preocupar, se você for mais de novo. Sim. Até mais.